E o aeroporto Carlos Prates, em Belo Horizonte, será desativado em dezembro de 2021. Foi o que disse o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, durante uma reunião com a bancada dos deputados mineiros em Brasília. Ele estava inicialmente previsto na concessão, mas os mais atentos devem ter percebido na minha fala que eu, de propósito, não citei o aeroporto Carlos Prates. Por quê? Porque ele não será concedido. O que a gente vai fazer é transferir as operações do Carlos Prates para outros aeroportos e aí, notadamente, a Pampulha. A gente pode, sim, discutir a questão Betim. E a ideia é fechar o Carlos Prates. Então, é isso que está programado. Então, essa transferência de operação para a Pampulha, a devolução dessa área para a Secretaria de Patrimônio da União e aí a destinação, que pode ser, inclusive, a Prefeitura, para que algum projeto de interesse da sociedade seja realizado naquele espaço. O aeroporto Carlos Prates foi construído na década de 1930, quando a região era quase deserta. Começou a operar em 1944. Ele ocupa uma área de cerca de 850 mil metros quadrados. O local opera voos não regulares de empresas de táxi aéreo e da aviação em geral, além de helicópteros. Lá também funciona a Escola de Formação de Pilotos. Nas proximidades do aeroporto, já foram registrados sete acidentes nos últimos dez anos. Em outubro do ano passado, por exemplo, um avião de pequeno porte caiu no bairro Caissara. Quatro pessoas morreram. Nossa produção procurou a infra-aero responsável pelo aeroporto. O órgão afirmou que vai responder aos questionamentos sobre o Carlos Prates, que quem vai responder é o Ministério da Infraestrutura.